Salve galera do class bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de gta 5 muito louco tá galera exatamente aí da onde a gente parou no último vídeo beleza galera então se você tá chegando no canal através desse vídeo aqui ó já gravei a parte número 1 jogando aqui pelo pc tá teclado e mouse a gente vai fazer aqui essa primeira missão que é bem louca tá tá tudo animadão com conversível né o é mano conversível é insano cara ai caraca agora vamos ter mano pelo o controle é que ele tá ligado tá galera mas essas primeiras coisas aqui eu vou jogar pelo teclado mesmo tá opa depois quando eu pegar as manhã oi tá pega pelo controle eu jogo pelo controle eu também a moleque mano muito louco tá imagem do jogo vou acelerar muito não vou tentar e o mais de boa possível caraca mano a música pera pera galera pera eu tenho que tirar a música ai caramba eu tive que tirar a música tá galera esqueci mano as músicas aqui da rádio do gta da direita autoral no youtube né roda direita autoral eu já tomando eita pega tomando ai caramba bati sem querer eu tomando um strike aí cara tomara que não dê problema mano no início da música ali qualquer coisa se tiver algum problema aí da música você já sabe o que foi que aconteceu né se o áudio tem algum corte aí para a pressão de galera opa quebrou vambora a amada se vai entrar bem na frente do carro ó opa para fazer o mó o tá bate logo na lata de mim e ao freio de mão entendi é o espaço tá tá pedindo ali para a gente Estou utilizando espaço para puxar o freio de mão. Por aqui. Eita, vai. Nossa, tem logo a marca de sangue. Eu acho que foi o cara. Nossa, mano. Eu só bati nele. Foi nem tão rápido. Foi só uma batidinha, mano. Olha, moleque. Que da hora, tá, galera? Muito bom. Daqui a pouco vai vir os tiras. Vamos vir aqui que a gente vai fazer um rolê pela cidade. Ah, essa aqui tá pedindo pra gente mudar a câmera. Para aí que eu tô passando. Opa. Yeah, yeah, yeah. Olha, mano. Caraca, ele tá causando um maior tumulto aqui na cidade, velho. Esse quer chamar a atenção. Acabou de roubar o carro. Opa. H. Vamos agar pra acender os faróis. Perfeito. Ah, tá. A gente já tá chegando no local, tá? A gente já tá chegando no local, tá? Eu tô lembrando de algumas coisas já das missões iniciais do game, tá? Eu vou fazer um erro, amigo. Você é um maluco, cara. Isso é a União Depositoria. Caraca, vivendo perigosamente, mano. Aí, chegamos no destino. Agora a gente vai ter que meter uma fuga, se não me engano, né? O que você vai passar a rua, filho? Move over, so que o trafico possa fluir. Sai da frente. Eu vou deixar algo fluir no teu ass. Ah, não é tão seguro? Essa coisa funciona, cara. Ah, p***. Ah, p***. Ah, p***. Uma vez. Fica legal. Nós temos a palavra. O que você explica essa coisa. Eu vejo você no negócio. Se você não me enriquece, você não me enriquece? Ah, não. Eu vou ter que dar uma fuga aqui, tá, galera? Opa. Eita, pega. Não, não, não. Que fuga mal bem sucedida foi essa? Mal bem sucedida foi a mais. Vamos dar a fuga aqui agora. Primeira fuga do jogo. Opa. O esquema é só se manter. Deixar eles pra trás, né? Com um carrão desse aqui não tem nem como eles me pegar, né, galera? Eita. Até pode tentar. Tem uma viatura logo ali pra frente, ó. Eita, pega. Olha, eles vindo ali, ó. Não, 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 não. Pega, 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 pega. Ah, me acharam, cara. Me acharam. Não deu tempo. Mas já vão me perder de novo. Não tem problema, não. Puta, laia. Tamo logo pela contramão aqui. Eita, pega. Já veio um aqui. Pera, 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 pera. Coi, 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 coi. Ai, caraca, mano. Ah, me viram de novo. Não acredito, mano. Pera aí. Vamos dar fuga aqui neles. Tô muito ruim na fuga, hein? Tô muito ruim na fuga. Pera aí que agora é o negócio. Eu quero ver ele me pegar, velho. Tô pegando pelo teclado e mouse aqui, mano. Tem que pegar... Oh, carambola. Tem bem ali na frente. Vamos na manha. Ele não vai virar. Eu espero. Tem dois ali, hein, galera. Bem na manhazinha aqui, ó. Tem um logo vindo atrás aqui, ó. Vamos por baixo. Ah, bem na manha. Já tá com duas stars já de perigo, hein. Opa. Aqui eu acho que ele não... Aqui eu acho que ele não pega mais a gente não, tá? Vamos até subir por aqui, ó. Ó, tem uma viatura vindo por ali. Pronto. Já era. Demos fuga. Agora vamos voltar, tá, galera? Tem aqui. Vamos voltar pra gente ver... Qual que vai ser o objetivo aí, beleza? Caramba, mano. Eu vim bem longe, hein. Pra dar fuga aqui nos gambá. Vambora. Fazer o percurso aqui até a casa. Eu vou ver se eu coloco as músicas. Né? Eu acho que tem como colocar... As minhas músicas aí na... Eita, pega. Bati na rádio, né? É que pelo menos não fica sem música. Com as músicas sem direitos autorais aí, né? Opa, eu acho que eu vim... Não, não. Tá pulado certo. Ah, beleza. Embora... E aí, galera, você tá curtindo a gameplay aí? Já deixe aí seu comentário, tá? O likezão aí pra fortalecer. O YouTube tá entregando o conteúdo aí a mais pessoas, tá? Mano, o GTA V é insano, cara. É aqui, é... Ai, caraca, velho. Mano, você não olha a frente. Você tá vendo que o farol tá vermelho, cara? Não deixou eu passar, mano? Eu tô te falando mesmo, viu, mano? Esses caras aí tem que aprender, mano. Andar no trânsito, cara. Quando eu tiver passando, eles tem que deixar eu passar, cara. É simples assim. Certo, agora vamos aqui. Eu gosto de andar aqui no... Opa! Acceleration. Por aqui, beleza. Vamos lá. Acione aqui, ó. Muito bom. Essa é a concessionária de veículos. O quê? Ah, eu pulei a conversa. Não tem problema, não. Pulei a conversa aqui sem querer. Conversar aqui com eles, mas não tem muito o que conversar, né? Eu não chamo você nenhum ou nada. Ei, você é todo o mesmo. Esse racista me insultou. Ei, o que é? Por favor, o que você chama de um n****? Não, não, eu não chamo ninguém de um n****. Mas, o que é? Eu quero dizer... N-word. Eu... Isso não é legal, mano. Eu não digo isso. Você é bem, você deve manter isso, porque esse cara aqui, ele é um negócio internacional, um multicultural. Isso eu não poderia ter falado melhor mesmo. Ah. Mas, sério, talvez ele não é um racista. Mas eu não acho que ele é um homem suficiente. Mas, N-word. Mas, N-word. Mas, esse cara aqui? Ele? Ele tem um homem. Isso é um real, mas car. Eu acho que você tá chamando, Lamar. Você dá um taxa de bate. Eu entendi. O dinheiro é um problema. O dinheiro não é um problema. Isso é o melhor, cara. Eu vou fazer isso mesmo. Cara, eu tenho que ir. Sim, eu vou falar. Eu vou falar, homem. Essa é a melhor parte, mano. Você viu, os caras estão ali no maior debate, beleza, galera? Então a gente tem aqui, cada personagem tem um veículo principal aí do jogo, tá? Nosso é este daqui, beleza? Cada personagem aí tem um, vamos ver qual vai ser a próxima missão aqui, a gente vai e a gente vai ir agora pra casa, tá, galera? Deixou os carros ali detonados ou não, rouba os carros e ele vende, né? A gente ganha ali a nossa parte, a gente pode estar fazendo essas missões aqui, vamos voltar agora, a casa ela tá bem aqui do lado, esse é o carro, depois eu vou fazer um vídeo modificando ele, tá? Na minha outra conta que eu tinha do GTA, ele tava todo preço bem personalizado, tá, esse carro aqui, vou ver se eu deixo ele mais ou menos parecido, opa, ai caraca, com a minha outra conta, tá? Vamos trazer ele pra cá, a gente chegou aqui na nossa humilde resistência, tá bom? Guardar o carro aqui Guardar o carro aqui Guardar os veículos, ele tá atrás da garagem, perfeito O que? O que? O que? A gente precisa ir na barbearia e fazer um novo corte de cabelo, tá? E aí, ele tá aqui, a gente tá vivendo na sua parte, né? Isso não é, certo! V mata, v mata, v mata, v mata aqui V mata, v mata aqui V mata aqui Eu te vejo, você tá aqui Eu tava no telefone, garoto, não se ouvir Apenas a gente vai salvar o jogo. Vai avançar no tempo e o bichão já está cansado. Aqui tem as outras coisas, salva o progresso a qualquer momento, quando tiver em uma missão. Usando o botão salvar rápido. Pelo telefone que tem as opções. Certo? Então aqui galera, eu vou finalizando essa gameplay, a gente fez o nosso segundo capítulo. Se você gostou, deixe seu comentário no vídeo, está extremamente importante. Agora a gente vai continuar aqui e salvar o jogo. Vamos clicar aqui, ao passar uma missão você fizer a pontuação de acordo e E para salvar o jogo. Beleza galera, então espero que você tenha gostado, tamo junto, um grande abraço e fui! Tchau! Tchau!